E aí galera, aqui quem falou Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu vou passar pra vocês 5 modelos de relógio que todo mundo deveria ter na coleção ou pretende ter na coleção. São excelentes sugestões aí pra você que pretende começar a montar a sua coleção. Então depois da vinheta eu vou falar quais são esses relógios pra vocês, beleza? Então galera, começando a nossa lista aqui, eu vou falar com um modelo que é muito benquista por todos aí que é o relógio Tecnos Skydiver, modelo T205. Esse relógio é um ícone da marca aí da Tecnos, é muito famoso, muitas pessoas gostam dele e em algum momento da vida você já viu alguém utilizando um desse modelo. É um relógio que tem várias, tem muitas variações, tanto de cor, modelo, tamanho, mas nesse vídeo aqui eu vou usar o modelo Standard com base, que é o modelo de 40mm de caixa e tendo a caixa e a pulseira em aço inoxidável. Esse relógio, galera, nessa variação que eu tô botando aqui no vídeo, você encontra ele com a caixa em aço, pulseira em aço, cristal mineral no mostrador, a coroa dele não é rosqueada, ele tem uma catraca unidirecional. É um relógio aí que conta com as funções de hora, calendário, cronômetro. Ele tem aí também cristal mineral no mostrador, ele possui hora analógica, né? Então ele é um relógio Anadigi, ele possui também uma resistência à água de 150 metros de profundidade e é um relógio também que possui o fundo rosqueado. Então para o seu uso diário, ele vai ser um relógio excelente. É um relógio aí que na data de gravação desse vídeo eu encontrei esse modelo que eu tô usando como base a 600 reais, mas dependendo da variação, do tamanho e da cor, você pode encontrar ele mais barato. Inclusive, os modelos que têm a pulseira em borracha são bem mais baratos do que aqueles modelos que têm a pulseira em aço inoxidável. Mas, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você comprar todos os relógios que forem mencionados aqui, beleza? Então na descrição desse vídeo vai estar todos os links que você precisa para poder fazer a aquisição desses relógios, caso você queira, beleza? Você não é obrigado. Então fica aí a primeira sugestão. Tecno Skydiver modelo T205. Um excelente relógio para você começar a sua coleção. O segundo modelo, galera, é nada mais, nada menos do que o Cássio Duro. É um modelo... Eu tô falando aqui do modelo MDV106 ou modelo MDV107, que são o mesmo relógio. A diferença é que no modelo mais novo, ele não possui mais o logotipo do peixe Merlin na altura das 6 horas ali. A explicação mais aceitada aqui, mais comum que eu encontrei na internet é que a Cássio não é detentora mais dos direitos de uso dessa imagem. A princípio, a detentora desses direitos agora passa a ser aceico, mas eu não tenho certeza, isso é uma explicação que eu achei sendo repetida de certa forma nos fóruns da vida que eu pesquisei, beleza? Esse relógio, galera, ele possui a caixa em aço, cristal mineral no mostrador, ele possui a coroa rosqueada, a catraca dele é unidirecional, ele possui uma variedade de cor bem grande, satisfatória para a maioria de vocês aí. Ele tem a resistência à água de até 200 metros de profundidade, a pulseira desse relógio aqui em borracha, embora ela possa ser trocada, eu recomendo que você troque, porque essa pulseira tem uma qualidade bem ruim, já foi falado sobre isso aqui em outros vídeos aqui no canal. É um relógio ali que, além de te informar as horas, ele vai te dar a data também, ali na altura das 3 horas, embora seja uma janela de data bem pequena, mas ele ainda se informa. É um relógio simples, básico, porém muito funcional. A qualidade dele, do relógio em si, é excepcional. A bateria normal, aquela bateria, se eu não me engano, é a 377, a bateria que ele usa, e o movimento dele é um Miota 2115. Então, é um movimento simples e extremamente fácil de você encontrar no mercado, e é um relógio também que você consegue encontrar acessórios para ele de forma importada. Por exemplo, o cristal mineral, você pode substituir por cristal de safira. Esse você só encontra via Aliexpress. Se você não quiser botar um cristal de safira, você pode botar um cristal mineral, sendo que com a lupa, né, na altura das 3 horas ali, para dar um aumento ali na data, como eu já disse, ela é bem pequena. Então, fica aí a segunda dica que eu estou passando para vocês aqui, que é o Cássio Duro, MDV 106 ou MDV 107. Galera, esse daqui eu não vou negar para vocês, tá? Já foi falado em outros vídeos por mim, inclusive, esse é o meu xodó. Para mim, ele é, em definitivo, o G-Shock perfeito. Eu estou falando aqui, galera, do Cássio G-Shock DW 5600, mais especificamente para esse vídeo aqui, o modelo 5600E, que é aquele modelo classicão mesmo, é, BZ, pulseira, é, preto, o módulo positivo. Esse relógio, para mim, é o G-Shock perfeito. Esse relógio, na data de gravação desse vídeo, que eu fiz a pesquisa, ele está saindo a R$400, mas, em épocas comemorativas, em outros sites, você vai encontrar ele com preço mais acessível. Inclusive, também estou deixando o link aqui na descrição para você comprar ele, caso você queira, link do site Amazon, link confiável, tá bom? Esse relógio, galera, ele conta aí com 44mm de caixa, é um relógio aí, um tamanho mediano. Além desse tamanho, ele conta aí com bezel em borracha, a caixa dele é em resina, a pulseira dele é em borracha. É um relógio que conta com as funções de hora, o calendário dele é completo, ele tem cronômetro, contagem regressiva, ele tem iluminação electroluminescente, que é aquela luz que ilumina o módulo completamente, tem persistência luminosa, ou seja, quando você pressiona a luz, ela se mantém ativa durante 3 segundos. Ele tem a função de alerta luminoso, que é aquela função que quando toca o alarme, a luz pisca em sincronia, sendo essa função funciona também nos outros alarmes do relógio, que no caso, esse modelo em específico, ele só conta com um alarme e o beep de hora. E essa luz, esse alerta piscante, ele vai funcionar. Ele também possui aí 200 metros de profundidade, é um relógio aí excelente, galera, excelente. É um relógio ícone dentro da Cássio, foi onde tudo começou, basicamente, não começou exatamente com o modelo 5600, se eu não me engano, foi com o modelo DW5000, DW5000, que foi o modelo que deu origem à história da G-Shock, mas você comprando esse modelo, você vai estar muito bem servido. É um relógio que você pode confiar 100%. Além disso, galera, ele é um relógio extremamente modular. Você consegue encontrar no mercado aí, bezel para ele, que no caso é a capa que recobre a caixa, para quem não sabe, pulseira você acha muito facilmente. Então, galera, é um relógio aí que você vai pagar lá seus 350, 400 reais, dependendo da época que você for fazer a pesquisa, e é um relógio que você vai ter ele por muito tempo. Você vai ter um relógio que você pode confiar perfeitamente. Sem contar aí que é um G-Shock, né? Para você que não tem um G-Shock, é um excelente modelo para você entrar no segmento Cássio G-Shock, beleza? Então, galera, acabei tendo uma interrupção aqui, né? Mas, de certa forma, foi até bom, porque eu já estava me estendendo demais falando do meu xodazinho, que é o 5600. Agora vamos passar para o próximo da lista, que é o Citizen Aqualand JP2008. Esse relógio, galera, ele tem a caixa em aço, pulseira em borracha, cristal mineral no mostrador. Ele conta aí com as funções de calendário, cronômetro, contagem regressiva, profundímetro, alarme de mergulho, alarme do tempo de mergulho, e também conta com o registro dos quatro últimos mergulhos que você fez. Ele é capaz de armazenar na memória do relógio. Lá fica discriminado no relógio como log. Aí são quatro logs que ele é capaz de fazer. No caso, ele deixa armazenado na memória do relógio. Ele também tem a capacidade de armazenar o registro de profundidade máxima, né? Que você foi capaz de mergulhar. E esse relógio também tem aplicação de lúmen nos ponteiros dele. Esse aqui é um relógio para quem gosta de brincar com coisa séria. Esse relógio, ele está custando aí entre R$2.500 a R$4.000. Esse aqui é aquele modelo que o pessoal chama de Aqualand 01. É aquele modelo que começou o Citizen Aqualand, propriamente dito. Sendo que esse que eu estou falando aqui com vocês é um modelo de relançamento, né? É o modelo mais atualizado e tal. O primeiro mesmo, o fundo dele era parafusado e ele, se não me engano, ele usava três baterias. Esse relógio aqui, galera, ele é uma ferramenta de mergulho, propriamente dita, tá? Ele... Tudo bem que o mergulhador, ele não vai usar o relógio como ferramenta principal para auxiliar o mergulho dele. Obviamente que o mergulhador tem outras ferramentas, outros equipamentos para que ele possa utilizar. Mas caso queira, caso seja necessário, sim, esse relógio, ele pode ser usado como ferramenta de backup, né? Se for o caso. Mas muitos aí que praticam o mergulho profissional ou amador, tem esse relógio como nostálgico, né? Da época dele lá de 1990, final dos anos 80 e tal. E sim, até hoje ele ainda é comercializado. É um relógio que se tornou um ícone dentro da marca, assim como o Tecnos Skydive é na marca Tecnos, né? Esse relógio aqui, por ser um relógio de mergulho, obviamente ele vai contar ali com a coroa rosqueada, a catraca móvel de forma unidirecional. E ele também tem uma resistência à água a 200 metros de profundidade. É muito mais do que qualquer um precisaria, que não pratique o mergulho, obviamente, né? Então, é um relógio que você literalmente vai ter ele para a vida toda. Uma observação que eu gosto de fazer nesse modelo aqui é que ele não possui luz. É um Aqualand sem aquela iluminação, né? Que se você aperta os botões aí, ele acende a luz. Se eu não me engano, o único relógio Aqualand aí que tem luz é o meia-lua, o lua-cheia, o cyber e o hiper-Aqualand. Que eles vão ter luz mesmo, de fato. Você pressiona o botão, acende uma luz eletrônica no módulo dele. Ele também, para auxiliar o mergulhador, na pulseira dele, na parte maior, ele vem com a tabela de descompressão. É um relógio muito, muito bom. Um relógio que você pode ter aí e ficar com ele para o restante da vida sem problema nenhum. Algumas pessoas sentem incômodo com o tamanho dele. Ele tem aí 45 milímetros de caixa. Mas muito desse tamanho é em função do sensor que ele tem ali. Então esse sensor é um sensor externo, né? Os modelos mais novos já contam com um sensor interno ali. Então ele fica com esse sensor ali para o lado externo do relógio e algumas pessoas até apelidaram de orelha, né? Mas eu acho bem legal, é um charme diferenciado nesse modelo aí. E esse relógio também não conta com a função de mergulho automática. Nos relógios mais atuais da Aqualand, ele vem com um sensor que quando detecta a umidade, ele já entra de forma automática no modo de mergulho. Esse aqui em questão não. Você tem que acionar manualmente para que ele entre no modo de mergulho. É uma excelente opção aí de relógio na coleção. Agora, galera, eu vou passar para o próximo e último modelo aqui da nossa lista de 5 relógios essenciais para que você tenha na sua coleção. Aqui, galera, eu vou ter que ler aqui porque eu não consegui memorizar a referência, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês. É o Seiko 5 Sport. A referência dele é SNZ-G15J1. Esse relógio você consegue encontrar ele aí na faixa de R$ 1.300 a R$ 2.200. Novamente, para todos os relógios que eu citei aqui no vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, galera, é um Seiko. Então, você já sabe que você vai poder esperar desse relógio qualidade, confiabilidade, precisão e durabilidade. Esse relógio, ele vem com a caixa em aço, a pulseira dele é em nylon. Ele é um relógio automático, tem cristal mineral no mostrador. O case back dele é transparente, né? No visor dele ali, você conta com a data, o dia do mês, e o dia da semana também. E os índices dele, no caso de índices de hora e o ponteiro, são fluorescentes. A aplicação de lume ali é de altíssima qualidade. Então, você vai conseguir enxergar a hora sem problema nenhum no escuro. Esse relógio, ele tem aí 44 milímetros de diâmetro de caixa e conta com a resistência à água de até 100 metros de profundidade. É mais do que o suficiente essa resistência à água para o que o relógio se propõe. É um relógio aí para você usar no dia a dia, alguma festa, alguma coisa assim. Ele tem variações de cores, né? O preto, o beige, se eu não me engano, o verde. Eu tive o beige. Então, é um relógio muito bom. Ele é discreto, simples, funcional. Você pode usar com terno, alguma coisa e tal, que ele não vai chamar atenção. É um relógio que você pode usar no seu dia a dia tranquilamente. Eu prefiro pulseira de borracha, tá? Embora ele venha com a pulseira de altíssima qualidade, mas eu prefiro a pulseira de borracha. Então, galera, é um relógio muito, muito aconselhável para que você tenha na coleção de vocês. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui ajuda demais o crescimento dentro da plataforma, tá? Aqui embaixo, na descrição, vão estar todos os links para o Relógio, caso você queira, e outros links para você poder acessar também, inclusive, o link do nosso grupo lá no Telegram, beleza? E tem o link da nossa loja também, vai estar na descrição. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Fui. Fui.